Existe uma história a ser contada aqui, mas não é uma história qualquer, é a nossa história. E ela fala de transformação. Poderíamos iniciar dizendo, tudo começou com o Hospital Antônio Prudente. Mas, na verdade, tudo começou e continua até hoje porque temos vida no nome. E vida é a razão maior, sempre. Há 78 anos, começamos a nossa jornada. E desde lá, buscamos um jeito único de cuidar. Um jeito onde o cliente fosse o centro e a razão de tudo. Nesse tempo todo, aprendemos muito com a experiência e com as trocas que as aquisições nos proporcionaram. Investimos, crescemos, buscamos soluções inteligentes. Hoje, já somos a maior operadora de planos de saúde odontológicos da América Latina. Temos 803 unidades próprias e integradas nas cinco regiões brasileiras. Desenvolvemos um sistema integrado que nos permite acompanhar o paciente de perto, com histórico atualizado que pode ser acessado em qualquer unidade. Temos ritos de cuidado para aprimorar o atendimento e programas de prevenção que incentivam a qualidade de vida. Benefícios reais para os nossos clientes. Mas muito mais do que isso, promovemos uma transformação na saúde brasileira. Mudamos uma rota que parecia sempre passar pelos mesmos caminhos. Focamos na saúde, não na doença. E com isso, possibilitamos saúde de qualidade para a nossa gente, de forma acessível. Por isso, se engana quem pensa que somos vendedores de planos de saúde odontológicos. O nosso propósito é muito maior. Somos facilitadores e impulsionadores de vida. Vida. Vira e mexe. E essa palavra inspiradora, forte e poética ao mesmo tempo, aparece de novo. Somos cercados de vida em todos os lados. Mais de 69 mil colaboradores. Mais de 28 mil médicos. Mais de 22 mil dentistas. Mais de 15 mil vendedores. Parceiros, fornecedores, investidores. E no topo desse ecossistema robusto, mais de 15 milhões de clientes. Sim, tem uma história aqui. Uma história a ser contada e recontada com uma certa aura de eterno. Porque a vida não para. Ela se transforma e se renova todos os dias. E nós somos protagonistas nesse movimento. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há pivida.